Uma briga clássica, não tinha graça, diminuição clássica, subiu o que eu faço. Agora eu tenho mas corso, eu tenho o arco, eu tenho que fazer. Eu quero que você faça o seu bol, eu tenho que fazer. Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Eu quero que você faça o seu bol, eu tenho que fazer.